Olá povo do YouTube, tá, eu não sou Pedro Paleta, aqui é o Guilhox, eu vou responder agora as perguntas do QIA, vocês fizeram muitas perguntas de uma vez, eu não esperava tantas assim, não em tão pouco tempo na verdade, mas enfim, vamos tentar responder o máximo possível, porque provavelmente vocês fizeram muitas repetidas. Bom, começando com o Antiperiano, que foi o primeiro a chegar, hihihi, não resistiu, qual foi o primeiro que você viu? Cara, não faço ideia, de verdade, faz muito tempo, faz tipo uns 10 mil anos, sabe? Não sabe, né? Então, brasileiro foi algum do Pedro Avanzo, quase certo, agora americano realmente não tenho certeza. PQVSSENPREGANHA. Não sei o que isso quer dizer, essa pergunta vai aparecer lá pra frente com mais significado Pergunta do PG4M35 Você gosta de sexo? Quem não? Pergunta do Tom369S Por que seu cabelo é azul? Que mistério É uma boa pergunta Na verdade, o cabelo azul foi mais pra distinguir do EnderInf mesmo Mas isso eu só vou responder mais Alguma vez uma namorada sua viu teus vídeos? Ela comentou algo XD Sim Inclusive o meu sogro atual viu Rainbow Jackal Jam e achou o máximo É sério É exatamente isso Eu termino de madrugada e posto logo Porque eu demoro muito pra terminar um vídeo, eu tenho problema Miltinho123 pergunta Você já foi careca? Nessa época você ganhava? Não, nunca fui careca Aleared pergunta Qual a origem do seu nick? Karen, é uma história engraçada Eu fiz esse nome Quando eu fui jogar Zelda Ocarina of Time no Nintendo 64 Eu tinha 11 anos de idade Meu nome é Guilherme, tal Eu cheguei e falei, ah, não quero usar esse nome Tem que ter só mais duas letras Porque não cabe mais nada Vou fazer um troço que acabe com X Que vai ficar legal, Guilhox E é isso aí, e ficou pra sempre Você gosta de... Erotismo? Pony? Que tipo de pergunta é essa? Tá bom, Pony Vídeo de madrugada não é bom, faz mal pro baço Hum... Tá Prefere morrer ou perder a vida? Eu prefiro morrer Superioiki pergunta O que levas nesse caixão? Um monte de cocô Hugo9944 Herpyry Derpy Herpy Derpy Herpy Derpy Herpy Derpy Gucorneta pergunta Qual o seu pônei favorito? Nem precisa ser brônio pra ter um De fato não precisa E a minha favorita é a Derpy Hooves Porque ela é Derpy Você tem o dragão branco pra trocar? Não, colecionando cartas de Yu-Gi-Oh Por que você sempre vence? Agora sim, é a pergunta de verdade Daquele PQVS sempre ganhar Que apareceu lá em baixo Então Na verdade, isso começou Provavelmente no vídeo Que eu fiz pro soccer do T-Cloud Que foi pro Madrugidion E... Alguém chegou Algum random chegou lá Apareceu e falou Guilhaut já ganhou E aí todo mundo caiu em cima do cara E de repente isso virou um meme Sendo que eu nem Vi isso acontecendo E quando eu vi já era tarde demais Aí por alguma razão Eu sempre ganho Pergunte aos outros Eles sabem mais Qual o seu anime preferido? Pergunta difícil Um anime que eu gosto bastante É Tengen Topa Guren Lagann Que é o anime mais exagerado existente Na face da terra Provavelmente Mas é muito bom Gosto bastante também De Sayonara Zetsubou Sensei Obviamente Gosto de Furikuri Apesar de muita gente achar sem sentido Eu acho divertidíssimo E muito bom E filosófico E pra ser um pouco mais mainstream Eu gosto bastante de Cold Gears Se você não conhece Cold Gears Vai conhecer Porque é legal O cabelo azul é o segredo da sua força Laica Sansão? LOL Laica Sansão É isso aí Mas o segredo da Sansão Não é o azul Ou será que é? Já tentou pintar o cabelo de outra cor? Leo Furiosos pergunta Eu queria deixar ele laranja Mas cabelo laranja é muito... Cheguei Já usou um Sonic 8000? Não Sarvasta Você misturou o Guilherme com o oxigênio Para virar Guilhox? É isso aí Inclusive já fizeram essa piada antes Dorgas Guilhox Dorgas Qual o nome dessa música? Essa que passou no Q&A É uma mistura de He Pukes Based Shark Do Renard Com o pseudônimo de Mayhem Com Call Me Red Express Aí eu fiz um mashup rapidinho Só porque tem esse flash de imagens muito rápido E isso é um meme interno da internet Ju C. Moraes pergunta Renard, Jackal ou Mayhem? Vish Não Acho que eu vou ficar com o Renard mesmo Porque Jackal e enjoa bem rápido E Mayhem é muito igual a tudo Por quê? Por quê sim, Zequinha? D. Daniel Filmes pergunta Sakamoto-san ou Skrillex? Qual é o melhor? Que tipo de pergunta é essa? Sakamoto não é DJ Leo Furiosos 1 mais 1 da Cabelo Azul? Aprenda sua matemática A Leared fez um bando de perguntas Vamos ver Qual foi seu MV mais trabalhoso? Provavelmente foi o Dr. Wilox Castle mesmo Aquele deu Levou bastante tempo pra fazer Que nem que ele concorre bem com Cablissina Destination Que ficou bem Muito tempo Sendo trabalhado no Vegas Seu próprio pub favorito? Eu acho que eu gosto bastante De musical de 1º de Abril E de YouTube Puk Nihon Esses dois eu acho que eu gostei bastante De fazer E ficaram marcados na minha cabeça Com os meus próprios favoritos Qual é o seu MV favorito? Ixi Acho que pra ser um pouco Padrão Que nem todo mundo Eu acho que ia ser o Madrigo Will Go On Mas eu sou o fanboy do mestre também Qual é o seu jogo de Touhou favorito? Ih, eu não joguei todos os jogos de Touhou Então Eu diria que é o 6 Porque sim Qual é o seu personagem de Touhou favorita? A Flandre Porque sim também Porque as asas dela são de arco-íris E ela Tem asas de arco-íris E Ela faz uma boa decoração de Natal Por que o Nozomu Sensei? Porque eu criei esse avatar Quando eu estava assistindo Seu Narasite Bowl Sensei E aí ficou O Nozomu Sensei